Boa noite! Meu nome! Qual o meu nome? É Mamãe Lela, e o seu? É Ligata! Matheus Henrique Braga? Quantos anos você tem, Matheus Henrique? Dois terceiros! Dois anos? Dois anos! Você vai pra escola? Vai! Qual o nome da sua professora? Lindalva! Lindalva? É Vilma esse ano, professora Vilma! Vai ter uma mulher... Amiguinho? Uma mulher! Vai ter muitos amiguinhos! Você vai fazer o que na escola? Diga! Amiguinhos! Amiguinhos! E o que mais, Matheus Henrique? Dois terceiros! Amiguinhos e o que? Uma nova... Professora! Professora! O nome da sua professora, como é? É professora Vilma! É lindalva não, mãe! É professora Vilma, agora! Minha linha! Vem cá falar aqui, ó, o dedinho! Vem cá, conversar comigo! Levanta o dedinho! Faz assim, ó, com o dedinho conversar ali! E como é o nome das suas mamães? Faz assim, ó... O da mamãe Lela! Mamãe Lela e mamãe... Tá assim! Mamãe Lela e mamãe tá assim! É! Tô! 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 Tô!